Paulo, você tem sido a opção do River na questão do apoio ao ataque e tem dado certo, tem marcado muitos gols. Essa situação, ela tem sido costumeira na tua vida ou tem sido ímpar aqui no River? Acho que o professor está nos dando confiança de ir para o ataque, sempre que vamos no ataque vamos com a fé, que vamos poder ajudar nossos companheiros ali da frente. Então, graças a Deus, acho que estou dando sorte aqui no River, independente de estar se posicionando bem, acho que também estou dando sorte, a bola está sobrando ali e graças a Deus estou podendo ajudar meus companheiros. Qual outro clube que você se desenhou dessa forma? Teve algum que você lembra aí agora? Paz, acho que lá no Baía de Feira eu também costumava fazer gols, também tinha essa liberdade de ir para frente ali e conseguir fazer os gols, mas eu acho que independente de quem faça os gols, acho que temos que dar o melhor pelo River, acho que estamos focados nesse objetivo, acho que estamos com o objetivo de sucesso que é bastante importante, não só para o River, não só para os jogadores, mas também para a cidade, então vamos procurar dar o nosso máximo, fazer tudo que for nosso alcance para conseguir sucesso. Se desenhou durante duas semanas atrás uma cena que a gente sabe, a gente tem consciência, de que não existe no River, três meses de salário atrasado. Todo mundo sabe da índole do presidente Eliseu e parece que a coisa tem funcionado através de uma união, de grupo e diretoria, no sentido de que o River acenda para a Série C. Então, isso chegou para adjudicar vocês de algum modo, depois que essa cena se foi colocada, da forma que foi colocada? Não, não, acho que quando viemos para cá tínhamos objetivos, primeiro semestre o objetivo maior era estadual, graças a Deus conseguimos, o professor Flávio traçou objetivos para a gente, agora vamos trabalhar com os pés no chão, com muita dedicação, como vem sendo o grupo, acho que não deixamos nada de fora entrar para dentro do nosso grupo, acho que nosso grupo é bastante focado, bastante unido e estamos em busca disso, acho que vamos trabalhar, como eu falei, que o mais importante é trabalhar, fazer tudo o que o professor nos pede, é um cara que é acostumado já com acesso, então vamos fazer tudo o que ele nos pede para que possamos conseguir esse objetivo. Então tem valido realmente a honradez do presidente Eliseu? Tem, o presidente é um cara que nos passa bastante confiança, é um cara correto, sabemos do currículo dele, o futebol é muito pequeno, acho que a gente pega informação, então o Eliseu tem boas informações, então vamos ter essa confiança nele e espero que com isso não só ajude os jogadores, não só a comissão, mas sim o River, que é o foco maior, que é um time dessa grandeza, com essa estrutura, não pode ficar numa Série D, então vamos em busca disso, se Deus quiser vai dar tudo certo.